Salve galera do meu YouTube! Quanto tempo, meus amigos, quanto tempo! O último vídeo postado aqui foi o que? Dia 2 de janeiro? De 2021? Estamos em 2021, aliás. No último vídeo eu não comentei nada sobre isso, né? Sobre o ano novo. Por quê? Por causa que na verdade aquele vídeo foi gravado dia 7 de dezembro, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Sim, foi gravado dia 7 de dezembro. E eu só fui postar dia 2 de janeiro, então... Tava no passado, né? Digamos, e eu postei no futuro em relação a esse passado. Então não tinha como eu falar do ano novo, mas é, velho. Estamos em 2021 agora, meus amigos. Começou o fevereiro já. Estamos no dia 1º de fevereiro. As vacinas estão chegando, não é mesmo? Do Covid-19, olha que interessante. Então, talvez daqui uns 6 a 9 meses a gente esteja bem mais de boinha, né? Nessa quarentena. E a quarentena cabe, digamos? Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Então, estou hypado pra isso, né, velho? Estou hypadinho pra isso. E eu não tava gravando nenhum vídeo nesse tempo. Eu deixei meu canal aqui morrer. E também deixei o canal Vosch, meu canal de crítica musical, morrer também, caras. Eu estou tão improdutivo que parece que o Dó é morto isso sim por dentro. E talvez eu seja. Mas estou me animando aos poucos de volta. Então, estamos aí, né, velho? Estamos aí, vamos continuar de onde a gente parou. No último episódio, que eu fiz uma putaria imensa pra conseguir um Amphitheater. Vocês lembram? Pois é, a gente foi lá pro nosso... Deixa eu pegar aqui meu Teleport 2, né? Que já tem tanto Teleport nessa época, eu tinha que fazer um segundo. Lá na nossa dimensão de Jungle, que eu queria o episódio retrasado, se eu não me engano. Difícil, muito difícil. A gente conseguiu uma Jungle, por meio de conversa, pra spawnar esse Amphitheater. E alguns outros mobs também, como Piranha, que precisava. Piranha parou de spawnar, depois de um tempo. Não spawnava nem na Jungle, tá ligado? Muito estranho. Na Ratolândia, ela spawnou, tipo, uns três. E eu precisava de 32. Aí depois parou de spawnar pra sempre, não sei porquê. Aqui tem Cursed Earth que tá pegando fogo porque algum inimigo explodiu. Nasce, tipo, uns Blaze aqui, tá ligado? É meio estranho. Mas, aí, depois que eu consegui Piranha... Usando o Piranha Launcher, a gente conseguiu vencer esse obstáculo, né? Usando uma Piranha das três que eu tinha pegado lá. Três ou cinco, mais ou menos. Aí depois a gente pôde copiar ela, né? Copiar mobs com o mob duplicator, né? Do... Deu seu Forgoing. Puta item bom. Salvando a nossa bunda. Aí tem um F-Tier agora, né? Vocês lembram que eu tô tentando completar aqui a nossa aba de introdução? 78%, estamos progredindo até lá. Só que tava muito difícil. A gente conseguiu encontrar um F-Tier, tá vendo? Essa quest aqui, só que agora que você pode... Vocês podem olhar pra cá e perceber que ela tá com uma inflamação. Porque eu consegui. Eu finalmente consegui um F-Tier. Enquanto eu tava offline. Eu queria ter gravado, né? Mas eu esqueci de abrir o OBS. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, meus amigos. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu peguei meu scanner. O famosíssimo scanner. Ele está com o bagulho de procurar animais. Ou seja, mobs passivos que não vão te atacar. A não ser que você ataque eles de volta, né? Primeiro, no caso. A gente encontra tudo e tal, mas não tinha nenhum F-Tier na jungle inteira. E eu voei pra caralho. Se eu olhar aqui no meu mapa, você vai ver que eu voei bastante ali pra cima. Na verdade... É, foi bastante pra cima. Foi pra cá que eu voei mesmo. Encontrei uma hive de Myrmax, inclusive subterrânea. Porque os Myrmax aparecem enquanto se pesquisa inimigos. Eu tava pesquisando inimigos também, às vezes. Porque eu não sabia se o F-Tier era passivo ou não, né? Eu presumia que era passivo. Mas eu tava olhando o inimigo também. Olha como a F-S fica gostosa nessa dimensão. Aliás, 80, 79. Muito bom, né? Dá pra ver ele no canto superior esquerdo. Mas, então... E aí, o que eu fiz, galera? Eu não tava encontrando F-Tier nenhum. Comecei a precisar da internet mais, né? Pra ver o que tinha. Me disseram pra eu usar o... Um bagulho do Ender I.O. Chamado Mob Repulsion. Repulsion. Era alguma coisa com repulsão, cara? Era um dos ídolos do Ender I.O. Eu só sei disso. Putz, não tá aqui. Tá no outro sistema. Mas era um bagulho que... Fazia com que impedisse de spawnar bichos que você colocava neles através de seu vials. Lembra? Eu tava coletando uns. Então, eu usei isso pra impedir que spawnasse mobs normais. Pra poder meio que sobrar só o mob do... Só o M.F.Tier, tá ligado? Pra spawnar aqui. E não tava spawnando. Eu acho que ele não deve spawnar dentro de salas escuras. Mas sim só em cima de árvores, tá ligado? Na natureza. Mas eu não tava achando nenhum. E aí eu encontrei um post no Reddit. Sobre o MC Eternal. Ou sobre Minecraft com mods de geral, eu acho, né? Mas o cara tava se referindo ao MC Eternal, de qualquer jeito. E aí ele tá perguntando. Galera, M.F.Tier é tão raro assim? Porque tá muito difícil de encontrar. Que planta bonita do Biomes Oplank, hein? Mas, pois é. Um cara tendo o mesmo problema que eu, basicamente. Demorou pra encontrar a jungle. Aí depois que encontrou, ele não não spawnou nenhuma porra de M.F.Tier, tá ligado? Bem zoadinho. E aí disseram pra ele. Cara, eu... Tentei. Um dos caras lá que respondeu, né? Falou que ele aumentou no servidor dele. Tá ligado no multiplayer, né? O spawn rate de M.F.Tier. E eu pensei... Pera aí. Tem uma configuração assim? Aliás, deixa eu colocar a música do jogo de volta que eu mutei ela, né? Mas sim, meus amigos. Existe. Eu tinha esquecido completamente disso. Se a gente vir aqui. No Ice and Fire. Que é um mod que tem o M.F.Tier. E em config. A gente pode ver que tem um spawn weight de todos os inimigos. Por exemplo, o hipogrifo. Ele tem um spawn weight de dois. E se a gente olhar aqui. Se passar o mouse em cima, ele explica, se não me engano. Ou não, né? Era pra explicar, eu acho. No M.F.Tier explicava, mano. Quando passava o mouse estranho. Agora parou. Mas basicamente o spawn weight é o peso que tem de spawn. O default é cinco. Se a gente clicar aqui. Aqui ele seta pro default. É cinco. E não tá se falando nenhum, tá ligado? Ah, aqui. Quando você para o mouse por um tempinho. M.F.Tier. Quando menor, menor a chance de spawnar. Beleza? E a range é de um até dez mil. E o default é cinco. Então o que eu fiz? Eu coloquei tipo cinquenta. E dei down. Down. E agora é só você dar uma viajadinha pelo bioma que vai spawnar, cara. Vai spawnar uma hora, entendeu? O meu microfone ligou sozinho. E eu tô me escutando, de repente. Ups. Aí desliguei. Coisa estranha, não é mesmo? Tá, então ó. Se a gente vir pra cá. Eu não sei se tem que gerar chanque nova. Eu acho que não, cara. Olha aqui. Tem um bagulho de My Max. Começa aqui, parece a raiva deles. Mas aí eu posso usar aqui. Enquanto eu tomo meu hipogrifo. O meu bagulho de procurar mob. Pra ver se eu vejo algum. F-Field, tá ligado? E aí a gente pode encontrar. Se a gente der sorte, né? Voando por aí. E não é tão difícil de ver eles também visualmente. Você não precisa desse scanner meu, sabe? Porque eles são uns bichos meio grandes até. Vamos ver se a gente vai achar algum. E eles ficam bem no alto das árvores também. Mas parece que eu não estou dando sorte, hein? Olha os My Max. Dá pra ver eles através do chão com isso aqui, né? É bem daorinha, meus amigos. Aí uma coisa que vocês podem fazer também, se vocês não estiverem achando direito nenhum. É aumentar mais ainda o spawn rate, né? Isso pode parecer meio cheat, mas não está spawnando nunca, tá ligado? Deve ser algum bug isso. Porque era pra spawnar. Se você comparar com o hipogrifo. Olha só. O hipogrifo tem um spawn rate de quanto mesmo? Hipogrifo. Aqui, ó. O hipogrifo tem um spawn rate. Spawn chance de 70. Ah, não. É hipocampo. Aqui, ó. O hipogrifo e spawn rate. Tem um spawn rate menor do que o infethear pro padrão 2, tá ligado? Eu posso aumentar. Se você clicar aqui pra deixar no default, mostra. O default é 2, tá ligado? 2. É menor. E eu já encontrei, tipo, uns 4 hipogrifos. Agora o infethear que era maior, o padrão, que era 5. Eu não encontrei. Estranho, né? Então a gente pode colocar 10 mil se a gente quiser. E dar um down aqui. E agora a gente deve achar algum, né? Eu, se não me engano, eu tinha colocado 500 e tinha achado, velho. Rapidamente um. Não sei porque agora não tá aparecendo. Pois é, mas aí é só você aumentar o spawn rate e dar uma voazinha por aí, né, meus amigos? Vocês encontram, velho. Rapidamente vocês viram encontrar. Tipo, foi alguns segundos depois de eu ter colocado o spawn rate maior. Eu encontrei. Opa, ali era o celote. Esquece. E agora eu não tô conseguindo encontrar o que é meio cringe, hein, meus amigos. Olha, tem um daqueles lugares novos. Hum. Cadê vocês? Meus amigos em Features. Será que tem que ser em... Em... Ah... Lugares novos? Onde é que eu tô mesmo? Não consigo me ver no mapa, que da hora. O que é de noite no mapa? Não sei, mas ó. Parece que pra cá tem um... Tem chunk nova, né? Então deve aparecer. Se foi esse o problema, né? Parece que ainda tá bugando o Fera Reloga, velho. Brr. Aí é foda, hein, boys. Mano, eu tinha colocado... Eu coloquei o spawn rate no máximo e não tá spawnando ainda. Para de pensar nisso. Eu juro que tinha spawnado, tipo, rapidão depois que eu coloquei, velho. Que bazinha, hein? Tem uma coisa também. É apareceu bem no limite da jungle, tá ligado? Tava quase saindo da jungle e apareceu numa árvore. Será que isso conta? Será que isso é relevante de alguma maneira? Talvez. Deixa eu ir lá onde ele spawnou. Aqui, galera. Foi mais ou menos aqui, ó. Que o Amphitheater tinha spawnado. Porque eu lembro que eu... Que eu peguei essa casinha aqui, ó. Dei uma lootada nela, tá ligado? Foi mais ou menos aqui, velho. Eu também lembro que eu vi esse monte de portal aqui, mó esquisito. Pois é, apareceu numa dessas Ws aqui, velho, o Amphitheater. Eu dei uma baixada no nível de spawn. Porque vai que 10 mil é demais, né? E bugas, tipo, tão alto assim. Fui 5 mil agora. Pois é, meus amigos. Mas ainda não tá spawnando. Então eu fico bem feliz, na verdade. Que eu fucking peguei o hipogrifo e pus o Amphitheater qualquer que ele dentro do mob Imprisonment 2. Pra gente poder copiar. Porque se eu tivesse só matado aquela puta e agora não spawnasse de novo. Eu ia ficar meio puto. Mas tudo bem. Bom, parece que não tá spawnando. Então vou dar graças a Deus que spawnou na hora que eu tentei. Na primeira vez. E que eu peguei com... A porcaria do mob Imprisonment 2. Então beleza. Vou mostrar pra vocês como é que é o nosso Amphitheater. E pra dar tame nele é bem simples. É só você subir em cima dele e sobreviver aos ataques que ele te dá. Que ele fica te bicando, tá ligado? Depois que ele vê que você aguentou, que você tancou as bicadas. Ele fica de boa com você, tá ligado? Olhem só. Amphitheater. Subir nele. E ó. É só você mirar pra onde você quer que ele voa. E pelo que eu entendi ele é mais rápido que o hipogrifo ainda, velho. Ou não, né? Na verdade parece que tá mais devagar agora. Ou o Drical de la Rai, né, velho. Ok. Então aí temos finalmente um Amphitheater. Ai, dá pra mirar pra baixo também e ir pra cima. Que da hora. Uh, então agora o que a gente tem que fazer? A gente precisa de um ovo de Amphitheater. Então a gente tem que... Fazer eles cruzarem, né, velho. Tem isso. Deixa eu... Eita porra, ele entra nas leaves. Olha que coisa maluca. Fica de boa aí, boy, por favor. Obrigado. Agora deixa eu te pegar de novo. Aí. Bora lá agora pra nossa... Pra nossa casa, né? Na verdade pra nossa mob farm, meus amigos. Pra nossa mob farm. Oh, eu sou só no hipogrifo, olha só. É, hipogrifo é tão fácil de achar, cara. E tem um spawn rate menor. Isso que me deixa puto, tá ligado? Deixa eu desligar meu ímã primeiro aqui. Meu ímã. Vamos puxar as coisas da mob farm, né? Beleza, bora pra lá. Cheguemos, boys. Então agora basta a gente colocar ele no nosso mob duplicator. Vocês já sabem muito bem como é que funciona, né, velho. Ih, não tá carregando o mundo aqui da hora, velho. Oh, finalmente aparecemos. Deixar aqui com a visão noturna, né? Senão vocês não vão ver nada no vídeo. Ih, eu deixei minha nova spawner ligada aqui, né? Aparentemente. Oh, yeah. Quase apagadas, inclusive. Deixa eu acender aqui rapidamente. Desligar o Mob Masher, né? E mandar parar de spawnar Enderman ainda aqui. Obrigado, jogo. Porque lembra que eu deixo Enderman spawnando o tempo inteiro, né? Deixa eu ligar o Mob Grinder agora rapidão pra matar todos que estão aqui. Pay! Eita, filho da puta. Toma, toma, toma. Beleza, desliguei. Luzes. Ok. Vamos botar então aqui agora o nosso Hypo Amphitheater, na verdade, né? No can do? Ou ele tá spawnando lá fora? Ele não duplicou? Uh-oh. Why not? Será que o... Efeito tem muito HP, velho? Porque eu sei que... Tem isso, velho. Tipo... Enderman tem 40 de HP. Se eu não me engano, é 10... Fluid Essence por HP, tá ligado? Aí dá 400 aqui. Aí, viu? 6.000. Na verdade, 6.000... 7.040? Deve estar spawnando múltiplos, né? Hum, isso não é muito legal, hein, velho? Como que eu vou fazer ele botar um ovo agora? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, meu Deus. Que merda que é essa? Nem sei. Ele responde, nem sei. Tá, ó. A gente precisa de um Amphitheater Egg. Hum. Beleza. Como é que eu consigo um... Hum, hum. Ah, pera. Esse aqui é um ovo de hipogrifo, na verdade. Não de Amphitheater. Ah, então tá de boa. A gente tem bastante hipogrifo. Mas então, vamos pegar aqui a Quest, né? Tcha-tching. Alguém, um Torch Launcher. Um Dragon Command Staff. Interessante, hein, boys? Ok. Então a gente conseguiu essa missão, que é uma das mais difíceis e chatas. Tem alguma outra que envolve Amphitheaters? Eu acho que não. Era só isso. Era só dar TM1. Porque eu já consegui, né? É só subir e sobreviver. As bicadas, como eu já disse. Eu preciso de um ovo de hipogrifo, no entanto. Hum, a gente tem TM com... Isso é com Rabbit's Feet. Beleza. Hum. Tem Bread with Rabbit's Teal. Precisa de sopa de coelho. Precisa de sopa de coelho. Sopa de coelho. Tudo bem. Vamos pra casa. E vamos pegar a sopa de coelho, né? E tentar fazer os nossos hipogrifos cruzarem. Eita. Ah, cara. Sério? Que travou meu mundo? Que engraçadinho, hein, Minecraft? Que bon... Que da hora, velho. Ok, demoremo, mas voltemo. A parte boa foi que não fechou Minecraft inteiro, né? Fechou só. Meu mundo. O que me deixa bem feliz. Que eu não tava nada afim de esperar uns 15 a 20 minutos pro Minecraft abrir de novo. Tá, tamo em casa aqui. E agora a gente pode pegar nossos hypogrifos. Hypogrifos, que eu acho que eu tenho uma... Não tenho não, hein? Tem um hipocampus aqui. Eu não quero mexer com o meu hipogrifo que eu uso pra valer, tá ligado? Nem com o meu amphitheer. Vou deixar ele bem ali de boas. Agora essas coisas no meu sistema aqui. Rapidex. Tei, tei, tei. Amphitheer Arrow. Huh. Isso é da Quest? Que interessante. Ele dá knock em todos os mobs com poder. Ele dá as asas de um amphitheer. Isso é legal. Isso é bacana. Vamos colocar os itens que são únicos aqui, né? Tipo, ferramentas. Find Workstar. Zap. Messenger. Vou APK. Cracked. Que pode vir mensagem apagada. Beleza, então. Deixa eu ligar meu email de volta, né? Parece aí que eu sou virgenzinha. E ganhar mais dinheiro com prostituição. Nossa, que piada nojenta, mano. Por que que eu falei isso, velho? Puta que paio. Do retalamento, ó. Bom, vamos lá, né? Tá na minha outra mochila. Tô bugando aqui. Tô bugando, galera. Desculpa. Estou cagado. Estou todo cagado. Eu colocava meu scanner na segunda mochila, né? Então, botei. As coisas que eu uso menos, eu deixo na segunda mochila. Aqui, temos um hipogrifo. E nós temos só dois hipogrifos. Ok, então, né? Eu achei que eu tinha dois. Espera. Ah, aqui tem outro, ó. Aqui nós temos outro. E se eu não me engano, esse aqui eu peguei lá na nossa dimensão de floresta. Esse aqui é uma cópia do nosso que a gente tem tame, entendeu? E lembra que eu já tentei dar tame antes. Fazer cruzar, quer dizer, dar bridge. Nosso hipogrifo se não tinha funcionado. Vocês lembram disso? Foi uns episódios atrás. Isso porque eu acho que eles eram clones e o jogo meio que percebia, tá ligado? Que eles eram diferentes. Que eles não eram diferentes, no caso. Olha, esses aqui claramente são diferentes. Eles têm até skins diferentes, né? Então, tudo bem. Agora a gente tem que fazer a sopa de... Sopa de... Como é que é mesmo? Como é que é? É a história? Sopa de... O que é isso, meu filho? Oxi, tu tá doidão? Ah, não! Me... Tu não vai matar ele, não, PogChamp? Sua filha do mal. Acho que eu não deitei naquela hipogrifa por algum motivo. Me... Aí tá foda, hein, boys? Nossa senhora, boy. Não mata, por favor. Não mata, velho. Tu tá me zoando, tu tá me zoando, tu tá me zoando. O Aron, o backup, fez o backup. Eu acho que vou ter que recuperar ele. Porque eu não quero... Crafts, né? Do Montepack. Aí você vai em backups. E lá tem todos os backups. Os últimos dez, se não me engano. Que o Aron, o backup, fez, né? Então, graças a Deus, aí é só você renomear a pasta, né? Eu renomei a pasta do save com o hipogrifo morto pra hipogrifo assassinado, né? E eu fiz backup aqui só pra caso de alguma merda, né? E agora vamos entrar no mundo que foi feito backup alguns minutos antes do hipogrifo ser morto. Talvez você possa considerar isso um cheat, mas eu considero isso aqui ser uma pessoa precavida, na verdade. Beleza. Beleza, galera. Voltando no tempo, com sucesso. Tá, hipogrifo. Aqui. E o outro tá na minha bunda. Cadê o outro? Hipocampo. Ah, esse aqui eu acho que é meu hipogrifo, né? Da minha mochila normal. Eu boto ele aqui. Vou botar o meu MFT também. Voltei no tempo pouquinho, então não guardei minhas coisas aqui ainda. Tô ficando confuso. Tô carfuso. Agora aqui a gente tem o outro hipogrifo e... Mais um. Aí, são esses dois. E agora eu vou ter o cuidado épico de trazer a vagabunda da Pogchamp pra fora, tá ligado? Ai, Deus. Vou ter que pegar meu Dog Whistle. Que da hora, hein? Aí, obrigado. Meu Dog Whistle. Minha palavra racista, escondida, tá ligado? Não teria no Dog Whistle. Só os sociólogos vão entender essa. Tá, vamos lá. Hipogrifo. E Hypogrifo. Eu tenho que ter Rabbit Foot, né? Pra dar a Tame. Acho que eu não dei Tame. Rabbit. Temos 20 Rabbit Futs. Aqui está, ó. Tome. Oh, Tome. 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 Vamos lá, ó. Oh, virou meu isso aqui já? Não, eu acho que tem que fazer a animação de sentar, né? Pra dar... Ó, esse aqui virou meu. Esse aqui. Esse aqui tá doidona. Essa aqui tá loucona. Ó, tem que comer mais. Tá muito... Tá muito magra ela. Ela comeu no ar, né? É a impressão minha. Não esqueci para não, hein? É, não sei o que tá acontecendo. Tá, bora tentar dar a Tame, então. Com Rabbit Steel, né? Como é que faz isso aqui mesmo? Steel. Rabbit Steel. Aqui está, ó. Precisamos de Cooked Rabbit. Faz sentido? Dá pra fazer com... Ah, eu preciso de Rabbit de qualquer jeito. Temos que matar uns coelhos, né, velho? Eu tenho... Eu não tinha pego coelho no meu... Eu tenho cinco. Raw Rabbit. Ok. Eu acho que eu posso pôr isso na minha cozinha. E vai dar bom? Vamos lá. Raw Rabbit. Ah, tem mais alguns aqui. Treze. Que porra foi esse que apareceu? Meu Deus. Steel. Posso fazer alguns, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que tá mais que demais, né? Vamos lá. Cinco Rabbit Steel. Vai parar de voar, não, esse aqui? Tá loucaço. Tá loucaço. Deixa eu pegar ele com o Golden Laço. E pôr de volta no chão, que eu acho que ele reseta aí. Para de voar. Dá mais Rabbit Foot. Aê, boa. Aê, virou meu. Nice. Agora sim. Os dois são meus. Os dois foram temed. E agora eu dou Rabbit Steel. Um, dois. Vamos lá. Cruza, cruza. Chega perto um do outro. Faça um sexo. Sexo! Vamos, boys. Cadê o ovinho? Hum? Hum? Ovinho? Sexo! Pô, mano. Vocês não vão fazer mesmo? Tá com dor de cabeça hoje, hein? Tá menstruada, tá? Caralho, que piada cruel. Ai, mano. Acho que não vai dar certo, hein, boys. Vamos ver se tem algum outro jeito de pegar o Hippogriff Egg, tá ligado? Raspando os eggs. Olha só, não tem nenhum jeito de pegar. Que da hora. Tem usos, né? Eles são usos... Dá pra usar eles como... Como o... Ah, ovo normal, né? Esse aqui ficou doidona. Vamos lá. Vamos pôr um do ladinho do outro. E dá mais Rabbit Steel, eu acho, né? Tem e tem. Por favor, velho. Será que... Ai, será que eles têm sexo, velho? E são dois homens ou duas mulheres? Jogo homofóbics, cara. Tem que fazer uma Settle. Que a gente pode montar. Que aí a gente pode ver o sexo, eu acho, né? Precisa montar no bicho pra ver o sexo dele, hein? Tem uma piada pronta aí que eu me recuso a fazer. Yo, yo, yo. Não quer... Ah, tem que fazer uma... Opa. Tem que dar uma armadura de Hippogriff antes, eu acho, né? Eu acho que tem. Hippogriff Armor. Eu não sei se tem que fazer isso. The Diamond Horse aqui. Dois. E agora dá pra fazer a versão de Hippogriff, que é colocar... Apenas em volta de um... De cavalo, né? Engraçado. Acho que assim dá pra pôr. Ah, não, pera. Já sei. Shift e botão direito. Aí, é isso aí. Oh, meu Deus. Calma que eu tô bugando no meu elevador. Não mostra o sexo não, boy. O que é meio meme. Isso é meio memético, eu diria, velho. Não mostra o sexo. Então, não sei nem se o jogo... Existe isso, tá ligado? Com Hippogriff. Com outros mobs, eu sei que existe. Tá ligado? Tipo os ratos. Mas com Hippogriff... Por favor, cara. Faça um bebezinho pra mim. Por favor. Esse bebezinho tem câncer no sangue. Por favor. Ai, Deus. Vou até tirar a série de vocês. Vocês não merecem, não, velho. Vocês não merecem. E venham de volta pra Pokébola. Foda-se. Lá é um lugar escuro, úmido, nojento, fedorento e sem comida, velho. Vocês vão sofrer mesmo que vocês merecem. Tô zoando, mano. Não tem nada disso, não, velho. Vocês é doido. É, não sei o que fazer, então, galera. Vamos ter que ficar... Chupando o dedo, parece. Porque tá foda. Tio, Hippogriffos can be bred by feeding them rabbits too. Ai, ai, ai. Galera, eu acabei de pensar aqui que a gente tem... Eu tenho três Hippogriffos no total, né? Tem o meu que eu uso pra voar, né? E os outros que eu dei teme, mas não vou. Então, eu vou colocar minha armadura nesse aqui que eu uso pra voar. Que eu não sei porque eu não tinha colocado armadura nele ainda. Mas vai ser bem útil, né? Eu bosta. Oh, shit. Tem que... Ah, beleza. Tá de boa. Ah, e aí eu vou tentar dar tame, né? Porque vai que funciona, né? Vai que algum deles tem um sexo diferente no seu... Tá ligado? Então, vamos fazer três Rabbid Steals. Por favor. Que eu tenha o suficiente. Obrigado, eu tenho. Ah, espero que funcione, hein? Vamos lá. Tei e Tei. Por favor, meu Jesus. Oh, o que aconteceu? Que gastou um Steel a mais. Que eu nem cliquei, mas gastou. Ó, velho. Vocês não vão fazer sexo ou... Por favor, meus amigos. Será que não pode estar tamed? Não é possível, né, velho? Bagulho desse. Não é possível um bagulho desse. É. Tô achando que... Peidão na água. Esse é o bolinho. Puta merda, galera. Eu fui olhar na Wiki do Ice and Fire, que é o mod que adiciona o hipogrifo, né, e tal. Ih, vocês não vão acreditar agora. O hipogrifo tem que estar wandering. Tem que estar andando. E não sentado. Pra poder ser tamed. Que interessante, não é mesmo? Parece que ele tem dois modos. Sentadinho, né, que é como tá agora. E tamed. Pois, e quer dizer, e... Andando, wandering, né. E pra mudar esse modo, vocês não vão nem acreditar, cara. Você não vai acreditar quando eu te contar. Você vai cagar tijolos. Tem que ser com... Você tem que jogar um... Você tem que clicar com o botão direito com o stick. Neles, ah, viu? Agora parou de sentar. Agora eles estão em pé. E eu presumo que wandering, se eu apertar de novo, eles sentam. É, é isso aí, velho. Então, agora. Ao que tudo indica. Se a gente der Rabbids 2. Pros dois. Por favor, que eu tenha dois. Ah, eu tenho, mas... Vai funcionar. Beleza, então. Vamos lá. Ups, ups. Por favor, meu Deus. Cadê o ovo? Suas filhas de uma... Ah, cara. Sério? É sério isso aí. Vocês não vão dar time ainda. Oh, mano. Oh, mano. Se eu botar meu outro aqui. Puta que pariu. Agora acabou. Meu último steal. Santo bra momento, hein, velho. Levante-se. Levante-se. E levante-se. Ah, eu vou precisar de outro. Porque agora parou de... Ah. Eu tô com tanta preguiça de procurar um coelho. Que eu vou comprar por três esmeraldas. Um spawn... Um... Um... Um ovo pra spawnar. Eu vou mesmo, velho. Se foda, tá ligado? Um... Spawn rabbit. Vai. Opa, tem pó aqui, né? Eu acho. Vai. Jesus. Eu vou ter que copiar esse bicho, né? Essa que é a parte cringe. Pelo amor de Deus. Beleza, galera. Tomei um poison brabo aqui. Os endermen tão ficando maluco da cabeça aqui também. Matar eles todos. Obrigado, Deus. Ah, pera. Tem que fazer... Parar de spawnar, né, velho. Senão vira bagunça. Pronto. Parou de spawnar, endermen. Tá aí. Tá, agora sim, ó. Cueio e peipe. Já peguei ele, viu? Como ele tem três de vida, tá bem de boa pra spawnar. Então, ó. Vamos botar aqui, ó. Ó os coelhinhos, ó. Tá ligado? Ó. E agora é só a gente fazer um crime de guerra, né? Coitado dos coelhos, mano. Tão fofinho. A moral tem... Ai! Meu cu. Ai, tomei na bunda, velho. Ui, 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 ui. Uu! Ai. Tomem cuidado, velho. Mob mesh estraga a sua armadura rápida pra um caralho. Vamos lá. Tem um problema, né? Eu não coloquei que eu quero rabbit. Raw rabbit, né? Aqui. Eu acho que eu vou querer... O couro deles também. Porque lembrem, eu mudei aqui, né? Eu coloquei aqui pra colocar o que eu quero coletar, tá ligado? E tudo que não tá aqui eu não quero e vai direto pro lixo. Entende? Entendeu? Porque é uma blacklist. Se fosse uma whitelist seria o contrário. Tá, então agora sim. Eu quero o rabbit hide e o raw rabbit. Então a gente vai chegar no nosso sistema com sucesso. Sucesso! Beleza. Tamo matando. Beleza. Desligar a luz aqui. Acho que eu vou deixar aí, né? Pra eu coletar uns pouquinho de coelho, né? Voltar pra casa e agora vai dar bom, hein? Vai tá bom. Agora vai dar bom. E eu voltei pra cá. Sério, mano? De novo? Caralho, galera. Tá foda, velho. Toda vez que eu teleporto pra casa, dá merda. Ai, ai. Beleza. Vamos lá. Rabbit. Agora, olha só. Temos 130 já carnes. Agora eu gostei de ver, hein? Então, ó. Bora botar tudo na geladeira, né? Que aí fica bom demais dar conta. E agora? Rabbit stew. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Vamos lá. Meu hipog... Ah, esse aqui é o outro. Esse aqui é o outro também. E esse aqui é o meu principal. Todos estão wandering. Todos estão wandering. Não tem nenhum deitado. Sentado. Sei lá. Vamos lá. Still? Still? Oh, parece que estão cruzando. Finalmente, meu senhor Jesus amado. Finalmente. Finalmente. Eu não sei porque esses dois aqui não deram antes, né? Não deu certo. Mas... E olha só. Ele é cinza. Dá horinha, hein, boy? Dá horinha. Vamos tentar cruzar o outro também. Só pra ver no que dá, né, velho? Só pra ver no que dá. Eu cruzei o meu com o cinza. Vamos tentar cruzar esse com o meu. Só pra ver no que... Ah, ele deve estar no cooldown ainda de teme, né? Não deve dar. Então esquece. Depois eu faço isso. Ah, nós conseguimos pelo menos. Eu achei que eu ia realmente falhar nisso, mas tudo bem. Conseguimos mais uma quest. Nice. Tá faltando pouco, hein? 79%. Na verdade, não tá faltando tão pouco, não. Tá faltando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Rotten Egg? Eu tenho certeza que eu já vi isso antes. Acho que quando você... Deixa eu pegar esses Hippogryphs e pôr de volta aqui, né? Meus amiguinhos. Hippogryphs. E cadê o meu? Tá aqui. O meu é o principal de todos. La Lega de Todos. Aí. Eu quero... Fazer o quê, meus amigos? Quero fazer... Tem algumas quests aqui que são meio difíceis. Ah, Rotten Egg que eu tava fazendo, né? Rotten Egg. Aí eu falei que eu tinha? 15. Peguei, botei no inventário. Pronto. Fizemos mais uma quest. Completada com sucesso. Ah, isso eu já tinha pego, eu acho. Tá, tem isso aqui. Ah, temos que encontrar um altar num Swamp Bioma também. Temos que encontrar coisas do Swamp pra gente ir pro The Between Lands. Isso é um outro mod bem daurinha. Que não tinha no MC Eternal Light e no MC Eternal agora tem. Esses dois aqui é bem fácil de fazer também. Só a gente matar uns bichos no Nether, né, velho? Agora encontrar um dragão vai ser um pouco difícil. A gente vai ter que dar tame num dragão. E vamos ter que fazer... Ah... Uma fornalha de dragão, cara. Pra gente conseguir criar o Fire Dragon Steel. Que é meio chato. Que é meio chato. Talvez a gente vai ter que ficar pro episódio que vem. Bom, mas nesse episódio aqui eu tenho mais uma ideia de uma coisa que eu queria fazer. Lembra que pra fazer capacitores, às vezes a gente precisa de bastante, né? Por exemplo, se eu quiser 16 capacitores desse, a gente precisa de muito... Grays of Infinity, né? Eu tenho só 30. E eu queria automatizar isso. Porque lembra que você tem que queimar Bedrock, né? Um bagulho meio chatinho, velho, isso aqui. Então, e se a gente fizer um jeito automático? Que tal? De Grays of Infinity? Eu acho que é uma ótima ideia. Qual que é a maneira de fazer isso? A gente vai ter que fazer o Grays of Infinity. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer com Grays of Infinity Essence. E o que é isso aqui? É do Mystical Agriculture. Então, se a gente conseguir sementes de Infinity Seeds, a gente vai poder plantá-las e conseguir Infinity Essence quando eu dropo. Olha que legal. Então, a gente vai ter que começar a entrar no mod do Mystical Agriculture pra automatizar isso. Eu presumo que tem outro jeito de automatizar também. Porque eu aposto que deve ter alguma máquina que põe fogo, tá ligado? Eu aposto, cara. Firework Box não deve ser uma dela. Fire Charge dá pra craftar? Talvez dá pra craftar isso que fica jogando na Bedrock, né? Ou então a gente cria um Flint and Steel. Coloca um Braking nele, tá ligado? E põe num user, tá ligado? Lembra esse aqui, ó. Mechanical User. Ele fica usando Flint and Steel na Bedrock, por exemplo. É um jeito, né? Mas eu acho que até que faz sentido a gente tentar fazer isso com a nossa Seed, né, velho? Que é... Deixa eu colocar ela aqui no meu todo list, né? Aqui. Grays of Infinity Seeds. Ok. Porque a gente vai começar a entrar no Mystical Agriculture. E o Mystical Agriculture, pra quem não conhece, é um mod muito supimpa que deixa a gente basicamente plantar qualquer coisa do Minecraft. Tem Seed de qualquer coisa. Olha, Seed de Refined Obsidian. Seed de Pulsating Iron. Seed de Stone Seeds. Sky Stone, quer dizer. Seed de Certus Quartz. Então, praticamente tudo que tem no jogo dá pra gente plantar e conseguir por métodos diferentes do padrão, né? Que, obviamente, não era plantar, né? Presume-se. Oh, yeah! Então, bem da horinha, né, meus amigos? Bem da horinha. Então, vamos tentar começar, né? Só que tem uma coisa. Tem Tears nesse mod, né? Tem fases que você tem que avançar pra você conseguir os itens mais avançados, né? Do mod, óbvio, né? Que relevante. Então, pra criar uma Infinity Seed, a gente precisa de quatro, que vai usar o Infinity, não é problema. Só que a gente precisa de uma Tier 2 Crafting Seed. Então, é uma Seed usada só pra craftar, não pra plantar, como diz a descrição ali. E quatro Prudential Essence. Na verdade, vai ser oito, porque pra craftar o Tier 2 Crafting Seed, precisa de um Tier 1 Crafting Seed e quatro Prudential. Então, são oito no total. E pra fazer o Tier 1, a gente precisa de Inferium. Isso a gente já tem, né? Isso aqui troca daquele ore. Inferium ore. E Base Crafting Seed, que são Prosperity Shards, que é um outro ore, né? Se não me engano, é um outro ore? É sim, Prosperity Ore. Beleza. Então, a gente tem várias dessas coisas já, beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Fazer uma Base Crafting Seed com Seed normal e Prosperity Ore. Vamos fazer o máximo que tal. Não dá por algum motivo. Oh, deu na verdade. Tava bugando. Então, fizemos 64 Base Crafting Seed. Base de... Deixa eu ver se tem alguma quest com isso, né? Vai que tem. Se pá, não. Então, beleza. Porque tem que sair do inventário, lembra-se. Tá, então agora a gente coloca e vamos criar Tier 1 Crafting Seeds. Vou fazer duas aqui de início. E agora a gente põe no sistema e agora eu quero criar a Tier 2 pra gente pedir Prudential. Pra Prudential a gente precisa de 4 Inferium e 1 Infusion Crystal. Olha que interessante. Nós temos o Infusion Crystal normal e o Master que tem os limitados que eu acho que deve ser pro... Deve ser para o Criativo, né? Então, pra fazer esse aqui a gente precisa de um Diamante. Olha só. Infusion Crystal. Parece que ele tem mil usos sobrando. Então, presumo que é o item que vai usando a durabilidade, né? Ao invés de usar o item em si. Então, vamos lá. Tier 2, Prudential. É só a gente meio que upar Inferium com isso aqui que a gente usa. Aí, viu? Tem 999 usos left. Ah, tinha uma quest, inclusive. Vamos fazer 64, que tal. Pronto. 64 Prudential Essence. E tinha uma quest, olha só, que fica na aba do Místico Agriculture. Tadá! Prudential. Tem Prudential Ingot também, não sabia. Como é que faz isso? É só... Hum, entendi. Hum, entendi. Mas vamos continuar com o que a gente tá fazendo por enquanto. Agora que a gente tem Inferium, né? A gente pode criar a Tier 2 Crafting Seed. Vamos precisar de duas, eu acho, né? Pronto. E agora... Hum, a gente pode fazer Grains of Infinity. Oh! Fizemos 2 Grains of Infinity Seeds. Então, essa vai ser a nossa primeira semente do Místico Agriculture. Então, vamos plantá-la aqui, então, né? Vamos plantá-la. A gente pode plantar. Deixar a PogChampion andar aqui, tadinho, né? A gente deixou ela presa ali pra não matar nossos hipogrifos. Isso porque eles não estavam tamed, né? Tem esse detalhe. Tá, vamos plantar aqui, né? A gente tem o quê? O Witch aqui. A gente pode substituir duas Witchs por Grains of Infinity, eu presumo, né? É uma Seed normal, tá ligado? Ela vai crescer. Só tem um problema. Eu não sei se... Se coisas do Místico Agriculture são pegadas por essa farm aqui, tá ligado? Eu acho que não tem nada no Místico Agriculture aqui, entendeu? Então, a gente vai descobrir com o tempo. E qual que é a pira do Místico Agriculture? Tem uma coisinha. Pra não ficar muito OP, eles fizeram que Bone Meal não funcione no bagulho. Então, nem se a gente quiser, não tem como acelerar, tá ligado? Viu? Não tá nem aumentando o Growth ali. Pra acelerar o crescimento dessas merdas, a gente precisa de fazer uma Bone Meal diferenciada, velho. Vamos ver aqui. Onde é que ela tá? Aqui, ó. Mystical Fake Fertilizer. Então, a gente pode usar Bone Meal ou pode usar Fertilized Essence que dá pra gente plantar também. Quer ver? Fertilized Essence. Na verdade, Fertilized Essence tem 5% de chance de dropar quando você dá Hardest em qualquer planta, se não me engano. Se eu não me engano. Tá, então vamos craftar usando a Bone Meal, né? Usando a Bone Mealzinha. E como dá pra ver, ela é mais cara, né? Ela usa um diamante, né? Tem isso. Vamos fazer 64 aqui porque a gente é rico, né? Mas é bom demais. E tinha uma Quest, inclusive. Pay! Pay! Olha só! Dá Harvest sim, da hora. Que da hora, não é mesmo? Oh yeah! Então, desse jeito, a gente consegue algumas Essências. Entende? E também... Eita, tá travando o Minecraft. E qual que é a pira também? Ele vai ter uma chance de dropar, né? Não é 100%, que nem com uma Witch, por exemplo, né? Que uma Witch, quando a gente quer... Quando a gente dá Harvest, ela dropa uma Seed também, né? Além da Witch. Agora, o Grades of Infinity, ele pode dropar só Essence, né? Ou... Acho que ela dropa uma Essence, né? E aí tem uma chance de dropar outra Seed, entendeu? Uma chance. Somente uma chance. Não dropou nem uma até agora, viu? Nem uma. Então... Pois é, não é tão simples assim. Na verdade... Eu acho... Que pra multiplicar precisa de Crops. Precisa de Crop Sticks, tá ligado? Pra multiplicar a planta. Pois é. Na verdade, não, galera. Eu sou cego. Tem aqui, ó. Grades of Infinity. Tinha nascido. Tinha pegado. Então a gente tem 3 a mais, ó. Então desse jeito, dá pra gente ir multiplicando nossa produção sem ter que craftar outras Seeds em si, né? Olha, tem Seed de Dragon Egg, só que ela é Tears 6. Eu nem sabia que existia Tears 6. É pra coisa bem cara. Tipo, Nether Star. Olha, isso aqui nem tem craft. É só com uma... Com uma Quest. 3.500.000, que porra é essa? Ô, louco. Inferium Seeds Tears 6. Ah, Inferium Seeds tem várias Tears. Hum, da hora. Tá, voltando então aqui. A gente pode agora substituir mais algumas Wits por Inferium Seeds. Não é da horinha? Eu acho que é. Oh, yeah. E aí a gente vai multiplicando nossas Inferiums. Nossas... Desculpa, nossas Infinity Seeds, né? E pra que... O que que isso aqui dá afinal? Além da Seed, né? Vamos precisar Mystic Agriculture aqui. Ele tem a chance de dropar a Seed. Eu não dropou nenhuma. Mas ele sempre dropa pelo menos um Grain of Infinity Essence. E essa essência a gente pode usar pra craftar Grain of Infinity. Basicamente. Então a gente tá plantando Grain of Infinity. Olha só. Dá pra craftar com 1, 2, 3, 4, 5. Grain of Infinity. Criam 8, viu? Então assim nós podemos conseguir mais Grain of Infinity. Não é fabuloso? Então conseguimos 40 aqui, ó. 40, meus amigos. Viu? Sem ter que ir lá na Bedrock. Pode parecer meio muito trabalho isso? Pode, mas isso é só o começo, né, velho? A gente pode aumentar nossa produção muito mais no futuro. Tem jeito de deixar mais rápido também, se não me engano. Porque o Mystic Agriculture ele tem um Watering Can. Olha só, viu? Esse aqui funciona nas Watering Can sem ser o do Mystic Agriculture. Não funciona nessas plantas, beleza? Então você tem que craftar esse aqui. Eu acho que eu tenho um até, né? Eu lembro de ter craftado um Watering Can. Eu lembro que eu usei esse Watering Can quando eu tava meio desesperado por maneiras de melhorar a produção. Não? Vou dar um pelo Rape. Um Watering Can. Deve estar lá na minha casa, no meu outro sistema. Quer ver? É, na verdade não. Tem só o Watering Can normal do Extra Utilities e esse aqui não funciona nas crops do Mystic Agriculture até onde eu sei. Até onde eu sei. Vamos ver se funciona. Vamos testar, né? Vamos colocar o dinheiro onde minha boca está. Essa frase nem funciona em português. Put my money where my mouth is. Oh! Opa, Gangnam Style. Parece que funciona, mano. Ou foi só coincidência? Na verdade funciona. Horishito. Isso é um pouco OP. Esse aqui ele funciona num 3x3, né? Se não me engano. Isso é bem PogChamp, eu diria, velho. Tudo bem que não é a coisa mais rápida do mundo. Vai estar aumentando bem mais rápido, né? Deixa eu parar de usar e ver se essa não é velocidade normal e eu tô ficando doido, né? Eu acho que dissipar é, né? Dissipar não tá fazendo absolutamente nada porque tá crescendo na mesma velocidade praticamente. Não é? Não é? Eu acho que sim, mano. Na verdade... Huh. Dá pra encher essa porra, não? Bruh. Como é que eu encho isso? Ah, tem que usar várias vezes. Ok. Eu vou usar aqui então, eu acho. Eu só não tava vendo. Ou não, né? Ou não. Ou o Dr. Cadela High. É, galera. Eu testei aqui e parece que funciona sim, só que não. Só que o jeito que funciona eu acho que é meio diferente. Tipo, isso aqui deve acelerar os ticks de growth, sabe? Porque tem os ticks do Minecraft que fazem o mundo rodar, né? Que são 20 por segundo. E tem os ticks de nascimento de plantas que são uma instância separada que roda no sistema do jogo. E aí eu acho que a cada tick tem uma chance de crescer, tá ligado? Não é tipo, ah, a cada 100 ticks cresce um. Não. A cada tick tem uma chance de crescer. Então pode ser que demore bastante entre 71% e o próximo nível, tá ligado? De 80 e poucos, 85, viu? Ou pode ser que vai bem rápido, velho. Mas como tá tendo mais ticks por segundo com o Watering Can, ele acaba sendo mais rápido em média, né? Do que sem o Watering Can. Eu testei aqui. Ih, Pogchamp, tudo bem? Ela olhou pra gente, que fofo. Eu testei aqui, tipo, me pareceu mais rápido, tá ligado? Me pareceu, tipo, uns 50, 60% mais rápido. Inclusive, teve uma hora que foi do, tipo assim, tava no 71, aí foi pro 85 e de repente deu o Mature, tipo, rapidasso, tá ligado? Então, digamos que eu dei sorte nos ticks, sabe? Porque é uma chance, como eu disse, né? Mas, bom, eu, pelo que eu me lembro, não tem como usar esse Watering Can no Mechanical User, então não tem como automatizar isso de qualquer jeito. se bem que eu acho que esse Watering Can aqui também não dá. Mechanical User, onde é que tá essa porra? Olha só, galera, Mechanical User em cima da plantinha e parece que dá pra usar ela, tá diminuindo o nível do Watering Can. Ou, Drica de la Raia, eu tava antes, né? Ah, tá assim. Só que eu acho que ela não tá usando de verdade. Tá ligado? Porque eu não tô vendo minhas partículas da água. Não sei se tá usando mesmo, velho. Talvez de porque o nível de luz tá baixo que eu tampei o sol. Vou colocar um Glowstone só por via das dúvidas, né, velho? Só por via das dúvidas. Should be working, né, velho? Essa aqui tá crescendo, né? Oldry, Oldry, Oldry. Ah, acabou a água. Use Item on Block. Vamos colocar só Use Item. Vê se funciona, né? Vamos testar, RapidX. Use Item. Vai usar não, boy? Parece que não funciona, hein? Entity. Generic Click. Também não, hein? Place Block. Também não. Óbvio que não. É, só o Use Item on Block que funciona. Mas, não parece estar acelerando nem um pouquinho a velocidade. Então, acho que that's not an option. A nossa melhor opção, fiz isso no servidor uma vez, é a gente conseguir plantar é... um monte de plantas que tenham mais chance de dar... Cadê? De dar Fertiline Essence, tá ligado? Isso dropa 5% das vezes em plantas normais. Entende? Pois é, então a gente pode plantar um monte de plantas. Uma planta boa pra gente fazer é Inferium Seed Steer 1, tá ligado? Inferium Seed Steer 1, que fica aqui, ó. É bem barato, tá ligado? Seed e Inferium em volta. E você vai... E ela vai dropar mais Inferium, né? Vai dropar... Cadê? Vai dropar... Mas Inferium, eu acho que dropa isso aqui. Inferium Essence já é uma essência, né? Então não vai ter uma essência da essência. Então é isso, velho. Vai funcionar. Se a gente fizer isso... Só que a gente vai precisar dar uma puta plantação gigante, né, velho? Tem esse detalhe, né? Mas... Acho que a pessoa vai ter que ficar por aqui, galera. Eu não fiz muita coisa, né, velho? Eu só... Peguei o... A porcaria do... Como é que chama mesmo? Do Amphitheater, né? Fizemos aquela quest. Mas tudo bem, né? Uma quest que eu tô aí há um puta tempo tentando fazer, né? Então foi bem legal de a gente ter conseguido. Olha só, tinha essa quest também. Do Mexico Fertilizer. Nice. Então eu já com 79% da introdução agora. Essas duas quests aqui, ó, demoraram muito, mas eu finalmente consegui nesse episódio, né? Dar um Tame no Amphitheater e conseguir um ovo de hipogrifo. Finalmente. Tive que olhar na wiki, né? Era só olhar na wiki. Foi muito besta. Então, episódio que vem eu acho que a gente vai continuar fazendo as questzinhas. Talvez a gente encontrar o dragão. Vamos procurar um dragãozinho da Tame, que tal? Fazer uma foja do dragão. Se pá, vou fazer isso aí mesmo. Então é isso aí, vai. Fica até o próximo episódio de Quarentena Craft. Falou, galera. Vou ver se eu consigo postar mais assiduamente agora que eu estou um pouco menos improdutivo. Um pouco menos se sentindo inútil e depressivo. Então falou, galera. Até mais. Fui. Um Deus. Um Deus.